Muito interessante essa notícia da Folha de São Paulo, justamente para entender como é que a esquerda enxerga o movimento libertário. Muito curioso esse negócio. Essa notícia foi sugerida por Peter Comunista da Terra 69. Obrigado a quem sugeriu a notícia e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, olha só, segundo dizem aqui, Milley e Kast são dois dos principais libertários emergentes. E falo aqui do libertarismo. Libertarismo? Estranho, né? Será que o cara que escreveu isso aqui fala espanhol e se perdeu na tradução? Porque a gente costuma usar aqui no Brasil libertarianismo, mas enfim. Isso aqui deve ser só perda na tradução, mas pode ser também aquela tentativa da esquerda de trocar os nomes, mudar os nomes, justamente para não ter uma ligação direta. É o típico deles da guerra cultural, de mudar os nomes e coisa e tal. Pois bem, é curioso o que eles mostram aqui, justamente porque eles botam no mesmo barco, Milley, Kast, Bolsonaro e Trump, esse pessoal todo aqui. É impressionante a salada que eles fazem. É o ponto que eu falo para vocês. A esquerda vê uma grande força se voltando contra ela, ela acha que é um grande movimento contra a esquerda, mas ela está absolutamente errada. Ela não percebeu que é a esquerda que está perdendo força. O que estão surgindo são vários movimentos diferentes, várias opiniões políticas distintas da esquerda, que ela só encara isso como sendo uma coisa só. Milley, Kast, Bolsonaro não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ah, tem alguns pontos em comum? Alguns pontos em comum pode ter, mas assim, da mesma forma tem pontos em comum entre vários deles e a esquerda. São todos socialistas. E o mais engraçado é justamente isso, eles tentando criar essa coisa que seria o libertarismo na cabeça deles. E aí ele mostra aqui que o mundo, nos últimos anos, no mundo ocidental, todo mundo ocidental teve isso. Mas é o que eu falei para vocês. O que a esquerda está dizendo aqui, o que houve no mundo com a informação descentralizada e distribuída, não foi o aparecimento da direita ou o aumento da direita, não foi nada disso. Foi a esquerda perdendo força, a esquerda está diminuindo de tamanho, ela estava muito maior do que era, de fato, o apoio na cabeça das pessoas, justamente porque ela tinha acesso à informação centralizada, à informação da mídia tradicional. Hoje em dia ela está reduzindo a capacidade dela de influenciar as pessoas, justamente por conta da informação descentralizada e distribuída. O que está surgindo são várias correntes independentes. O Milley não tem nada a ver com Kast, que não tem nada a ver com Bolsonaro, que não tem nada a ver com Trump e outras coisas. Ah, tem coisas em comum? Tem. Apoiam-se mutuamente? Pode ser que sim. Mas o sentido é o mesmo? Saindo da esquerda? É. Sair da esquerda, esse é o movimento. Agora, o que propõe cada uma dessas pessoas é uma diferença enorme. Aqui, não, eles falam que a irrupção libertária aconteceu com a ascensão de Jair Bolsonaro. Outro erro enorme que esse pessoal comete. Eles acham que foi Bolsonaro que trouxe essas pessoas. Não, não foi. O que está acontecendo, está acontecendo por causa da informação descentralizada e distribuída. Por causa da internet. Bolsonaro foi uma consequência disso. Não foi ele que causou isso. É o mesmo erro que o pessoal nos Estados Unidos comete, achando que Trump criou um movimento contra a esquerda de lá e coisa e tal. Quando não tem nada a ver com isso. O Trump foi também uma consequência deste movimento. Tanto que ele é criticado por muitos do movimento. É criticado por muitas pessoas na internet também. Quando ele vai no sentido contrário, o pessoal critica. Bolsonaro da mesma forma. Bolsonaro é um efeito disso. É uma consequência disso. Não é uma causa. A causa é a informação descentralizada e distribuída. E aí ele fala que caracterizou por introduzir uma intrincada mistura de conservadorismo, neoliberalismo. A esquerda adora o termo neoliberal. E o mais curioso é que eles usam esse termo neoliberal como se fosse uma coisa assim, livre mercado e não sei o que lá. Eles não entendem isso. Porque neoliberal, na verdade, o que aconteceu? Você sempre teve o liberalismo clássico, que é o laissez-faire. Que é você deixar a economia seguir por conta própria. Isso é o que nós libertários defendemos. Realmente você não tem que ter governo. Em determinado momento, alguém cunhou o termo neoliberal dizendo assim, olha só. Vamos fazer o liberalismo econômico total, mas com alguma preocupação social. Então o neoliberalismo, na verdade, já é um caminho em direção à esquerda. Já não é mais o livre mercado totalmente livre. É o livre mercado via de regra, mas com alguma preocupação social. Ou seja, é curioso como a esquerda usa o termo neoliberal como o extremo do liberalismo. Quando não é. O termo neoliberal já é uma coisa puxada para a preocupação social para a esquerda. O que a gente defende é muito mais do que o neoliberalismo. Aliás, que eu saiba, libertário nenhum defende neoliberalismo porque o neoliberalismo, justamente por ter, supostamente, essa preocupação social, requer a existência de um governo. Você continua precisando de um governo para fazer essa parte, para regulamentar o mercado, para ter essa preocupação social. E não, não é isso que a gente defende. A gente defende o mercado completo. O livre mercado se regula, não precisa de ninguém para regular. Eles conseguiram, a muito custo, colocar aquele termo como algo ruim na cabeça das pessoas. E por que o neoliberalismo para ele é tão ruim? Porque, justamente, o que eles querem é o comunismo. É o Estado controlando tudo. Então, para eles, o neoliberalismo é pior. Por quê? Porque é aquele negócio. É uma alternativa ao comunismo. É o livre mercado com alguma preocupação social. É alternativa ao comunismo. Não o livre mercado. O livre mercado é totalmente diferente do comunismo. Então, no final das contas, eles ficam com essa ideia de, não, que são, antes de tudo, neoliberais. Não, não são neoliberais. O Milley se diz um ancap libertário. Tudo bem, tenho algumas diferenças com ele, não concordo com tudo que ele fala, mas ele se diz um ancap. Ele fala, e, aliás, ele explica aqui que ele entrou no mercado, entrou no governo para destruir o governo, para acabar com os políticos e coisa e tal. O seu lema de batalha é a destruição da casta política. Então, ou seja, por óbvio, ele não é neoliberal. Ele seria liberal clássico da economia. Ou, justamente, defender que o Estado simplesmente esteja fora disso daí. O Estado não tem que se meter com nada. O Estado é um mal desnecessário, no final das contas. E aí, ele fala que, não, que o caste é basicamente a mesma coisa, que eles juntam as coisas, como se eles têm uma parte de nacionalismo comum, não sei o que lá, começa a traçar ligação entre Bolsonaro, caste, Milley, não sei o que lá. Sendo que, no final das contas, não tem lógica isso. O libertarianismo é essencialmente antinacionalista. Eu acho que borda é uma linha imaginária que o nego inventou que não deveria existir em lugar nenhum do mundo. Porque é uma besteira isso, é coisa de Estado. Eu sou contra o Estado. Não acho que borda tenha que existir borda em lugar nenhum. Enfim, o interessante desse artigo é justamente você entender que a esquerda não consegue perceber o problema real. Ela continua lutando com o fantasma lá. Está lá com um bom Don Quixote ameaçando os moinhos de vento que ela criou na cabeça dele. E eu acho ótimo que seja assim, porque isso mostra que eles vão realmente ir para o fundo do poço. Vão acabar. Eles estão totalmente perdidos nessa revolução da informação descentralizada e distribuída. Eles ainda não perceberam o que está os atingindo. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.